Olá, boa noite. Crise afeta serviços de saúde no interior e provoca superlotação de emergências na capital. Instalado o comitê para monitorar o avanço da gripe A no estado. Palácio Piratini confirma cortes para o orçamento do executivo em 2016. Câmeras da IPTC flagram acidente provocado por racha em uma avenida de Porto Alegre. E na região norte, crianças internadas têm aulas dentro do hospital. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. 45 anos e um menino de 7 foram as duas primeiras pessoas que morreram por gripe A no Rio Grande do Sul este ano. Ambas em Porto Alegre. Dos 186 casos notificados até agora, 7 já foram confirmados. São mesmo provocados pelo H1N1. Hoje foi criado aqui no estado um comitê para o acompanhamento da influência. O estado confirmou a antecipação da vacinação contra a gripe em 5 dias. O Ministério da Saúde promete entregar 50% das mais de 3 milhões e 600 mil doses do estado até o dia 15. A logística de distribuição vai até o dia 22 e no dia 25 de abril os postos devem atender aos grupos de risco, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos e pessoas com doenças crônicas. A gente quer vacinar o quanto antes a criança para não correr risco, né? Eu acho que se o governo ver que está antecipada a gripe, antecipa também a vacinação. E nós precisamos disso, o idoso precisa disso. Os técnicos explicam que as pessoas do grupo de risco até podem procurar as clínicas privadas e pagar pela vacina, que custa entre 70 e 100 reais. Mas alertam que a aglomeração nestes locais deve ser evitada exatamente pelo risco de contaminação. Se possível, esse atendimento nas clínicas deveria ser agendado com horário para não haver o acúmulo. Quem já está doente, não adianta nada correr para fazer a vacina. Não vai resolver o seu problema, a vacina só começa a fazer efeito dentro de duas semanas. No caso de sintomas de gripe, vale a observação e procurar o médico no agravamento do quadro clínico. Se tem uma febre muito intensa que não serve, se mesmo tendo pouca febre, fica muito prostrada, a pessoa tem astenia, não consegue se locomover, não quer se alimentar, ou seja, é provável que esteja tendo uma complicação. Ou outra manifestação associada. Começa a ter respiração curta, fica cansado, desencadeia asma. Então, esse é um grupo, onde as manifestações são mais intensas, que deve procurar recurso médico. Começou hoje na Rede Pública de Saúde a campanha de vacinação contra o HPV, vírus que causa o câncer de colo do útero. A vacina é feita em duas doses e está disponível durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. A meta é imunizar 80% do público de meninas e mulheres com idade entre 9 e 26 anos. A vacina protege contra os principais subtipos causadores do câncer do colo do útero e de verrugas genitais. Quatro hospitais de Porto Alegre que recebem pacientes pelo SUS estão com restrições de atendimento. A emergência de adultos do hospital de clínicas, por exemplo, está com restrição máxima devido à superlotação. Enquanto perdurar a situação, serão atendidos somente casos de risco extremo de morte. Do lado de fora, a espera parece não ter fim. No hospital de clínicas, as nove vagas para emergência pediátrica estão ocupadas. Para os adultos, a situação é pior. Há 41 vagas para 160 pessoas. A demanda é quatro vezes maior que a capacidade. O marido de Romilda espera desde sexta-feira para fazer um exame. O hospital do coração não tinha vaga, o hospital Santa Casa não tinha vaga. Aqui acolheram ele, mas daí está esperando a hora. Está com uma máquina estragada, só estão com uma para trabalhar. Muitos moradores do interior buscam atendimento no clínicas. A área em frente à emergência parece uma segunda sala de espera. E mais gente chega a todo instante. A esposa de Carlos está aguardando a liberação de um leito. Aqueles dias que não tem leito. A qualquer momento pode deitar ela, mas já faz três dias, qualquer momento deles. A gente fica nessa angústia aqui fora, esperando notícias. De acordo com o chefe da emergência do hospital de clínicas, meses de janeiro, junho e julho tem um aumento de cerca de 15% no número de atendimentos. Mas nessa época é atípico. Na crise financeira de aporte de recursos para o sistema de saúde, a gente também observa que algumas emergências, seja da região metropolitana, seja da própria cidade de Porto Alegre, em limitando um pouco a sua capacidade de atendimento, isso também tem um reflexo direto na sobrecarga do serviço de emergência do hospital de clínicas. A UTI neonatal do hospital de clínicas também está superlotada. Os 50 leitos disponíveis estão ocupados. O hospital solicita que as mães busquem outras instituições para a realização de partos. A UTI neonatal também vive uma situação de superlotação. Isso tem a ver com o atendimento de partos de gestantes de alto risco. Como um serviço especializado, a gente também acaba recebendo gestantes e seus bebês, portanto, encaminhados de diferentes regiões. No Santa Clara do Complexo Santa Casa, a movimentação também é grande. Existem 26 leitos, mas há 33 pacientes. No Hospital São Lucas, da PUC, o mesmo cenário. São 13 leitos para 31 pessoas. Só são recebidos casos graves. Já a pediatria não tem restrições. O barco Cisne Branco foi rebocado para um estaleiro do município de São Jerônimo, onde vai passar por restauro. A embarcação virou com um forte temporal que atingiu Porto Alegre no fim de janeiro. Só voltou a flutuar há oito dias. A expectativa dos proprietários é de que o Cisne Branco retome os tradicionais passeios turísticos pelo Guaíba no dia 27 de setembro. Uma terça-feira de tempo instável em toda a região leste do estado. O sol até aparece pela manhã, mas a tarde deve ter chuva com trovoadas. Em Porto Alegre, a máxima chega a 31 graus. Em Novo Hamburgo, calor de 33 graus. E ainda nesta edição, veja como crianças hospitalizadas no norte do estado estão recebendo aulas para não perder o ano. E depois do intervalo, câmeras da IPTC flagram acidente provocado por uma disputa de racha em uma avenida de Porto Alegre. Nós já voltamos. A terça-feira amanhece com o sol em Santa Cruz do Sul, mas a nebulosidade aumenta e há possibilidade de trovoadas à tarde. Máxima de 31 graus. Em Santa Maria, o dia fica parcialmente nublado e deve chover à tarde. Os termômetros marcam até 31 graus. Cachoeira do Sul também tem previsão de trovoadas à tarde, com máxima de 28 graus. Começou hoje o prazo para o pagamento do IPVA 2016 pela numeração final da placa dos veículos. Os primeiros são os automóveis com placa de final 1. A cada dois dias, vence uma nova numeração. Até 27 de abril, data final para as placas com final 0. O imposto deve ser pago por todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 97. A estimativa da Secretaria da Fazenda do Estado é arrecadar mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. E o dono do carro que participava de um racha quando atropelou um casal na madrugada de sábado no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, se apresentou nesta tarde à polícia. Seguindo orientação do advogado, o homem permaneceu em silêncio, sem confirmar se era mesmo ele quem dirigia o veículo no momento do acidente. O nome do suspeito ainda não foi divulgado. As imagens do racha envolvendo dois carros na Avenida 24 de Outubro, dois carros de luxo, foram divulgadas nesta segunda-feira. As câmeras da IPTC mostram o momento em que um dos veículos passa o sinal vermelho em alta velocidade. Ele é atingido por um táxi, bate num carro estacionado e ainda atropela o casal de pedestres que estava na calçada. A moça segue internada na CTI em estado estável. Já o rapaz teve alta. O motorista fugiu sem prestar socorro. A tarifa de ônibus de canoas está mais cara. No domingo, o preço passou de R$ 3,30 para R$ 4,00, um reajuste de 11,7%. O aumento também altera o valor da integração ônibus-metrô-ônibus entre Porto Alegre e Canoas, que subiu de R$ 7,82 para R$ 8,02. A integração tripla é feita com o uso dos cartões SIM e TRI. E foi lançada hoje no Palácio Piratini a 21ª edição da Feira Nacional da Soja. Com previsão de safra recorde, a Fena Soja busca promover negócios, pesquisa e inovação no setor agrícola, que responde por 44% do Produto Interno Bruto do Estado. A Fena Soja completa 50 anos com expectativa de crescimento. Em 2016, são esperados 250 mil visitantes nos 10 dias de evento. Mais de 600 expositores estarão reunidos em uma área 18% maior que a da edição anterior. A Fena Soja, que é uma feira multissetorial, ela traz todos os setores da economia, indústria, comércio, serviços, traz também entretenimento. E esses segmentos representados traremos inovações tecnológicas que são voltadas muito particularmente, com maior ênfase, vamos dizer assim, ao agronegócio. O volume de negócios estimamos superar da edição passada, chegando a 80 milhões de reais. A abertura da feira também vai marcar o encerramento oficial da colheita da soja no Brasil. Este ano, a projeção no Estado é de uma safra igual ou superior à de 2015, com 16 milhões de toneladas. Esperamos que possamos bater aí o volume produzido no ano passado e os índices de produtividade das lavouras que estão sendo colhidas estão realmente alcançando essa expectativa. Isso é muito positivo para o agricultor, para os municípios e para o Rio Grande como um todo. A feira vai ocorrer dos dias 29 de abril a 8 de maio em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A programação completa pode ser acessada no site www.fenassoja.com.br. O governo gaúcho confirmou cortes nas despesas do orçamento para 2016, mas o valor global da redução ainda não foi divulgado. O decreto deve ser assinado pelo governador José Ivo Sartori nos próximos dias. A medida não atinge os poderes legislativo e judiciário, nem órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. O contingenciamento de gastos no orçamento deste ano foi confirmado hoje pela Secretaria da Fazenda. Em nota, a pasta afirma que a reprogramação orçamentária é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal diante da necessidade de atualizar a previsão de receitas e adequar as despesas. As questões que poderão ser apresentadas serão medidas internas e que elas não precisam disso, mas toda hora sempre vai ter momentos de apresentação de novos projetos. O problema nosso hoje é a queda da economia, a dificuldade econômica, as situações empresariais de todas as áreas estão perdendo fôlego, inclusive o Estado perdendo receita, mas nós vamos enfrentando isso no dia a dia. Medida semelhante foi tomada pelo governo em março do ano passado, quando os cortes ficaram em torno de um bilhão de reais. A primeira-dama do Estado, Maria Helena Sartori, vai ocupar a chefia interina da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Ela assume no lugar do promotor César Pacioli. Ele deixou o cargo cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal, que proibiu integrantes do Ministério Público de ocuparem cargos no Executivo. Maria Helena também coordena o Gabinete de Políticas Sociais do Palácio Piratini. Nebulosidade variável ao longo da terça-feira em todo o norte do Estado, com curtos períodos de sol. A temperatura oscila entre 19 e 28 graus em Caxias do Sul. Passo Fundo terá dia de calor ameno, com mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Ijuí, a terça-feira será mais abafada. A máxima chega a 33. E assista depois do intervalo. O projeto leva a educação para pequenos pacientes internados num hospital de Passo Fundo. É o que a gente mostra em instantes. E agora a gente fala do primeiro hospital público de atendimento veterinário do Estado que começa a ganhar forma na Lomba do Pinheiro, na divisa de Porto Alegre com Viamão. 300 animais entre cães e gatos poderão ficar internados na Unidade de Saúde Animal. A estrutura deve ser inaugurada no início do ano que vem. 350 animais vivem hoje neste sítio em Viamão. Esta é a ONG 101 Viralatas, que recolhe das ruas cães e gatos machucados e até com risco de morte e os encaminha para atendimento médico. O problema é que a única opção é recorrer à clínica privada, mas os recursos são escassos. Agora no momento está devendo em torno de 50 mil, né? Porque a partir do momento que tu começa, assim, a vou salvar vidas, é complicado tu escolher, né? Mesmo com as condições difíceis que a gente enfrenta, chega caso, assim, que a gente não tem como. Eu, pelo menos, não consigo dizer não. A boa notícia é que há uma nova perspectiva para a ONG e também para famílias de baixa renda que precisam de tratamento veterinário. Neste terreno, que fica na Lomba do Pinheiro, no limite entre Porto Alegre e Viamão, será construído o hospital que terá 1.600 metros quadrados. A instituição prestará atendimento aos animais dos dois municípios. Hoje, só quem mora na capital pode trazer o seu bichinho para ser tratado na unidade da seda. O atendimento é gratuito para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. São pessoas que têm o cadastro no Bolsa Família ou no NIS. A seda tem um cadastro de em torno de 70 protetoras. Essas protetoras, elas ganham hoje da seda atendimentos gratuitos mensais. Elas fazem essa interface entre a comunidade e o poder público. Os animais em situação de abandono, maus tratos, eles são trazidos por essas protetoras também. Nós manteremos esta regra. Procedimentos de alta complexidade devem ser realizados no hospital. Atualmente, a seda conta com convênios com instituições privadas para esses casos. Ele vai ser super equipado com salário de raiz-x, bloco cirúrgico, laboratório de análise clínica. A gente consegue centralizar tudo aqui na seda e a gente vai conseguir agilizar até na parte de tratamento e atendimento. A previsão é de que a unidade fique pronta em 10 meses. Aí, bichinhos como o Pikachu, que teve a pata amputada após um atropelamento, poderão ser tratados com maior agilidade e gratuitamente. Uma parceria maravilhosa, né? Um sonho, assim, mais que isso, só mesmo São Francisco vier nos abençoar. O sol até aparece na região sul do estado nessa terça-feira, mas o dia será marcado por pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora. Em Bagé, máxima de 25 graus. Pelotas também deve registrar temperaturas amenas, chegando a 27 graus. A previsão é a mesma para Rio Grande, com os termômetros marcando entre 22 e 27 graus. Foi lançado hoje à tarde na URGS um manifesto em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Assinam o documento 428 intelectuais das áreas de educação, pesquisa, direito, comunicação e cultura. O manifesto é dirigido ao povo brasileiro, Congresso Nacional e também ao Supremo Tribunal Federal. O documento está aberto para a adesão de pessoas de outros estados e países que quiserem se engajar. A internação hospitalar é sempre um momento difícil, claro, tanto para o paciente quanto para a família. E quando o diagnóstico é de uma doença grave numa criança, as preocupações se multiplicam. Meses ou mais de ano longe da escola, dos amigos. No norte do estado, uma ação dentro do principal hospital de Passo Fundo tenta minimizar as perdas na educação dessas crianças que são privadas do convívio em sala de aula. Um projeto que deu certo, trouxe alegria, distração e conhecimento para os pequenos pacientes. Enquanto muitos de nós reagem com violência contra o meio ambiente, outros escolhem amar, proteger, colorir. É nesse desenho que a Thais expressa a admiração que ela tem pela natureza. Para poder colocar no papel essa paisagem, ela contou com algumas novidades. Com esses lápis de aquarela, eu nunca tinha visto só na TV, mas agora que eu estou pintando com eles, é muito legal. E enquanto muitos de nós lutam para vencer a rotina de trabalho e estudos, outros, a contar por essa menina de oito anos, encaram diariamente um tratamento delicado contra o câncer. Há coisas na vida que só dão andamento quando deixamos de querer entendê-las a todo momento. Para além do câncer infantil, a Thais me contou, fortalecida, o que tem deixado ela tão positiva para enfrentar o dia a dia de internações no hospital. Enquanto eu estou fazendo o tratamento, eu estou ganhando aula aqui no hospital de uma outra professora. Daí ela me ensina o que meus amigos estão fazendo também na escola. E em vez de eu estar indo na escola, eu estou aqui aprendendo. A Thais não foi a única a ficar animada com as aulas no espaço hospitalar. Carol, me conta como que você se sentiu quando você soube que você ia ter aula aqui. Aí eu fiquei muito feliz. No início de fevereiro, os pais dessa pequena de sete anos receberam o diagnóstico da filha, tumor cerebral. A família é de Frederico Westphalen e está frequentando o espaço para tratar o câncer da Caroline. A cidade deles fica a 180 quilômetros de Passo Fundo. Como a menina está no segundo ano do Fundamental, a professora Silvia é quem vem pensando o atendimento escolar. No primeiro momento, a gente tem que conversar com as crianças, fazer uma entrevista com eles, com a família. Depois, a gente entra em contato com a escola de origem das crianças. Lá, o professor, o coordenador da escola passa os conteúdos que os colegas estão trabalhando, porque eles têm muita vontade de trabalhar, porque os coleguinhas estão trabalhando na escola. O conteúdo é o mesmo, mas a gente faz as adaptações necessárias, porque a gente tem que respeitar também que eles estão e não estão no ambiente da escola. A gente se emocionou de ver ela, assim, triste por dar aula, né? E quando a própria notícia que ela ia ter aula, nossa, ela se renovou, parece que ela ficou... Assim, nem mais doente não estava, né? Na possibilidade de estar trazendo a sala de aula um pouquinho para dentro do hospital, né? Trazer a criança também um pouquinho para o mundinho dela, né? Não tirar totalmente, em função da doença, em função do tratamento, o dia a dia dela, a rotina dela. O programa Escola de Vida, como ficou conhecido, conta com professores do município de Passo Fundo para lecionar no espaço lúdico do Hospital São Vicente de Paulo. Tudo para criar um trabalho integrado, onde a família também participa. Muitas alunas não têm oportunidade de ver como é a pedagogia hospitalar, e sim como é em sala de aula. Como que as crianças estão respondendo? Muito bem, assim, elas estão muito felizes, contentes, assim, do trabalho. Felizes por fazer, por ter aula aqui no hospital, para eles isso é uma novidade. Segundo pesquisas do Inca, no Brasil, entre 2016 e 2017 vão ocorrer por ano cerca de 12,6 mil novos casos da doença em crianças e adolescentes. Em 15 anos de existência, milhares já foram atendidos no espaço lúdico. No momento, são 57 em tratamento oncológico e que estão tendo aulas. E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje. Voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho